Conforme a noite se declara, eu vejo uma mensagem no Instagram Sei que ela é linda demais, mas vou poder responder só amanhã E o corpo dela é perfeito, foto no espelho, entre as amigas ela é mais cobiçada E ela sai, não volta cedo, mostra seu talento e vai demonstrando seu poder rava E ela joga e mexe, repete essa bunda pra mim, pra mim Depois do sarra na glock do chefe, a noite não tem fim, não tem fim E se ela joga e mexe, repete essa bunda pra mim, pra mim Depois do sarra na glock do chefe, a noite não tem fim, não tem fim E se ela joga e mexe, repete essa bunda pra mim, pra mim E depois do sarra na glock do chefe, a noite não tem fim, não tem fim E se ela joga e mexe, repete a bunda pra mim, pra mim E se ela joga e mexe, repete essa bunda pra mim, pra mim Conforme a noite se declara, eu vejo uma mensagem no Instagram Sei que ela é linda demais Mas vou poder responder só amanhã E o corpo dela é perfeito Foto no espelho Entre as amigas ela é mais cobiçada E ela sai, não volta cedo Mostra seu talento E vai demonstrando seu poder rava E ela joga e mexe Repete essa bunda pra mim Depois do sarra na glock do chefe a noite Não tem fim, não tem fim E se ela joga e mexe Repete essa bunda pra mim Depois do sarra na glock do chefe a noite Não tem fim, não tem fim Ela joga e mexe Repete essa bunda pra mim E depois do sarra na glock do chefe a noite Não tem fim, não tem fim E depois do sarra na glock do chefe a noite Não tem fim, não tem fim, não tem fim, não tem fim E depois do sarra na glock do chefe a noite Não tem fim, não tem fim